Fala gente, boa, tudo bem com vocês? Tiago Rodrigo, tá começando mais um vídeo da série Bom Começo. Se você gostar, clique em gostei, deixe teu comentário aqui embaixo, mande esse vídeo pra alguém que você ama, eu tenho certeza que a gente vai ajudar mais alguém a começar bem o dia, a semana, o mês. Deixa eu te falar uma coisa. Três coisas nunca voltam atrás. Três coisas nunca voltam atrás. Três, a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Começa teu dia com essa visão. Não adianta falar o que vem à cabeça. Depois que você falou, não tem como disso falar. Vai ter que pedir perdão, se machucar, se ferir, vai ter que esperar o tempo da pessoa voltar a confiar, voltar a querer conversa com você. Então cuidado com o que você fala, porque depois que falou, não volta mais atrás. Cuidado com aquilo que você faz, tipificando aqui a flecha lançada. Cuidado com as tuas ações. Depois que você fez, cara, não adianta pedir desculpa. Você pode e deve pedir perdão, mas não adianta mais. É que nem cristal quando quebra. Depois que quebrou, irmão, ficou a rachadura ali, não tem mais jeito. E terceira coisa, a oportunidade perdida. Para de ficar esperando o momento certo. A única hora que você tem na sua vida é agora. Daqui uma hora é futuro. Você não tem como controlar. Ficar ansioso por causa de algo que vai acontecer daqui a um dia, daqui a uma semana, é bobagem. É preocupação estar ocupado antes do momento certo. Ficar remoendo aquilo que já aconteceu, é bobagem, porque a gente não tem mais acesso ao passado. A gente só tem hoje. Por isso hoje, aproveita as oportunidades que estão aí batendo na tua porta, que estão de frente com você. Por isso hoje, cuida com as tuas palavras. Por isso hoje, cuidado com aquilo que você faz. Porque depois, só vai ficar marcado no teu passado como algo negativo. Como um ponto a corrigir. Como um ponto que você sempre será lembrado ou lembrará. Então pensa nisso. Começa teu dia desse jeito. Três coisas não voltam atrás. A palavra proferida. Vou cuidar da minha boca. A flecha lançada. Vou cuidar com as minhas atitudes. E a oportunidade perdida. Melhor se arrepender daquilo que eu tentei e não deu certo, do que se arrepender. Por nunca ter sabido como seria se você tivesse tentado. Pensa nisso. Beijo no teu coração. Tchau. 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 Tchau.